Fala galerinha do canal, beleza pessoal? Olha só que já está aqui em minhas mãos aqui, ó. Já está montada, já coloquei a luneta, beleza? Olha como é que ficou. Galera, já estou apresentando logo de cara, vocês viram o vídeo aí, né? Eu recebendo ela, tá bom? Abrindo ela, tirando da caixa e agora já está aí montadinha P35X, galera. P35X, uma carabina top, uma carabina show de bola e que com certeza você vai ver muitos vídeos dela aqui no nosso canal, tá bom? Galera, vamos fazer um vídeo rapidão. Acabei de recarregar ela na bomba, ó. Tá praticamente, tá com 230 bar, né? Quase topadinha, beleza? E eu vou fazer aqui um teste de cronografagem, cronografagem, viu? Cronografagem, galera. Acertei, viu? Estou usando três chumbos, viu, galerinha? JSB, vou usar também o Rifle Destroyer e um chumbo aqui da Rossi, né? Um bem maneirinho para ver qual é a velocidade, a lapara que vai dar esse chumbo, tá bom? Carabina linda, vou falar muitos detalhes dela durante aí nossa caminhada pelo canal, beleza? Porque se trata de uma carabina, galera, show de bola, viu? Ela veio aí com um side-leve muito melhor. Inclusive, o side-leve dela, galera, só avisando a vocês. O side-leve dela você pode colocar tanto para a esquerda do outro lado como deixar desse lado aqui, beleza? Então quem é direito atira aqui, quem é esquerdo pode usar para o outro lado também. Já é uma melhoria bacana, beleza? O cano dela veio maior, o cilindro dela está aí com 250 bar, né? Power pleno de 65 cc, uma coronha impecável de linda. Muito, muito, muito show de bola. Galera, estou namorando muito essa carabina, viu? Estou namorando muito essa carabina, que realmente show de bola, beleza? Coloquei a luneta hoje, não deu tempo de regular ainda. Vou estar regulando ela amanhã, né? Para estar gravando um vídeo de agrupamentos com essa carabina. Vou usar aí alguns modelos de chumbo, né? A galera que vai comprar ela, que vai adquirindo essas carabinas. Tenho certeza que tem a dúvida, qual chumbo que ela mais agrupa, qual que ela vai gostar, qual VO que ela vem, né? E eu vou estar colocando aí, agora, já já, o teste de cronografagem dessas três chumbos aqui, beleza? Será se ela é mais forte do que a P35 normal, a de polímero? Será se é mais fraca? Será se não é? Vamos saber agora, beleza? Eu já imagino um resultado bacana, porque ela já vem com muitas melhorias. E isso aqui, ó, power pleno, faz muita diferença numa carabina, tá bom? E pode ter certeza que você vai se surpreender com ela. Galera, ó, quem... Galera que quiser usar supressor de ruído, inclusive já pediu o meu com uma neve-inagre, Ele vai estar enviando aí pra gente, beleza? Faz assim, galera, ó. Olha, só tira aqui, é rosqueável. E pronto, já bota aqui o supressor de ruído, se você assim preferir. Se não, ela já vem aí com um tiro bem bacaninha, não faz tanta zoada, beleza? Mas se você quiser mais silencioso ainda, aí você pode usar aí o abafador, né? Supressor de ruído, como o pessoal fala, beleza? Galera, detalhe da colônia dela, ó, pode ver toda a detalhe azul, toda show de bola, ó. Aqui no power pleno também, ó, vem aqui, muito detalhe. Aqui o ar, a boche... Onde você encosta aqui só a bochechinha, ó. Show de bolinha. Aqui a soleira dela, né? É bem fixa, bem dura. Podia ser uma soleira mais macia um pouquinho, né? Se tratando de uma carabina que o custo-benefício você já sabe, né? Muito bom. Mas o dindidinho também tem que trabalhar um pouquinho, viu? Beleza? Então, galerinha, vamos aí pro teste. É rapidinho. É mais... É o segundo vídeo que eu tô gravando com ela. E vou fazer o teste cronografado. Tô na dúvida aqui. Eu não fiz ainda, viu? Eu não sei. Eu vou saber junto com vocês. Tudo dessa carabina eu vou aprender junto com vocês. Porque tudo que eu vou fazer com ela, eu vou tá gravando, né? Então, bora, bora. Bora ser mais demonas. Galerinha, então vamos lá, pessoal. Vou usar aqui o primeiro chumbo. É o mais maneiro que eu vou usar, ó, galera. É esse aqui, ó. Vocês tão vendo aqui, né, ó. Zero ponto, tá aqui. Esse é o chumbo da Rossi, né? Zero vírgula oitenta gramas, né? Doze ponto trinta e cinco guenças. Bora ver quanto é que ela vai alcançar com esse chumbo, pessoal. Bora lá. Vou botar aqui ele. É só um teste mesmo, né? Pra gente tirar algumas dúvidas. Eu acredito que vai passar dos trezentos, né? Bora ver. Bora lá. Um, dois, três, meia aí. Trezentos e vinte e um metros por segundo, viu, galera? Tá vendo aí? Com esse chumbo aqui, ó. Da Rossi. De zero vírgula oitenta gramas. Beleza? Muito, muito top, viu, galera? A potência aí que dá pra fazer um estragozinho, viu? Dá pra fazer um estragozinho. E, galerinha, agora eu vou usar aqui, pessoal, um pouco mais pesado, beleza? Riff de estroia de um ponto zero oito gramas, dezesseis pontos sessenta e seis guens, viu, galera? Esse aqui já é um pouquinho mais pesado. Então, vamos ver qual o VO da P35X com esse chumbo aqui, que é um chumbo top, viu, galera? Um chumbo aí que tem um agrupamento muito bacana, de uma qualidade muito bacana também. Bora ver o VO dela com esse chumbo? Bora lá. Opa! Bora lá. Seu lá caiu, mas já levantei. Riff de estroia de um ponto zero oito gramas, viu, galera? Duzentos e noventa metros por segundo, viu, galera? Rapaz, a bicha veio envenenada, viu? Isso, galera. Lembrando, pessoal, deixa eu só falar pra vocês. Galera, ela está de fábrica. Do jeito que veio da caixa, só tirei, botei a luneta e estou fazendo aí o teste de VO dela, viu, pessoal? Não foi modificado nada nessa carabina. Do jeito que veio, eu estou aí dando os tiros com ela pra vocês terem a dúvida. Porque muita gente vê aí os vídeos nos canais, porém, as carabinas estão com modificadas, estão feitas com algumas melhorias, né? Aqui não, eu estou fazendo do jeito que vem da caixa, beleza? E agora vamos aí pro próximo chumbo, viu, galera? Um chumbo que todo mundo gosta de usar quando pode, né? Porque realmente é o rei do agrupamento, viu? Galera, então vamos aí pro próximo chumbo. Eu sempre estou fazendo do mais maneiro até o mais pesado, viu, galera? Fiz esse aqui da Rossi, né? Que é de 0.80 gramas. Fiz agora do rifle de destroy de 1.08 gramas. E agora vamos aí pro queridão, né? JSB de 1.17 gramas, 18.13 gramas, beleza? Bora ver quanto que ela alcança com JSB. É a dúvida que muita gente tem, né? Porque muita gente usa esse chumbo pela altíssima qualidade que ele tem, pelo agrupamento top, pelos torneios que a galera participa. Então, vamos ver o VO da P356 de fábrica, saindo da caixa com esse chumbo aqui, viu? Bora lá? Deixa eu só configurar aqui. Colocar aqui pra JSB, né? Já tá aqui, que é 1.18, né? Deixa eu ver onde é que tá. 1.17, é, tá aqui. Bora lá, então. Beleza? Agora tudo certo. Tá aí. 1.17 gramas, JSB. Beleza? Bora lá ver qual VO dela com JSB. 277 metros por segundo de fábrica. Tá dando aí a P35X com JSB. Bora mais outro. Bora só mais um pra ver aí. 278. Bora mais um. Tô gostando. 278. Bora mais um aí. 278, galera. Vocês estão vendo aí a qualidade dessa carabina? Praticamente sem spread, viu, galera? Praticamente sem spread, viu? 278, 278, 277. Gente, galera, uma carabina que já vem de fábrica, bem ajustada, bem regulada, né? O spread mínimo, mínimo mesmo. Isso dá o quê? Dá muita precisão nessa carabina, viu, pessoal? Então, vocês estão vendo aí, nesses três tiros que eu dei com o JSB, praticamente iguais. Iguais, viu? Então, galera, tá aí o teste de VO, né? Tirando aí da caixa a carabina pra vocês verem como é que se dá. Ó, 45 joules, viu, galera? 45 joules. Tá bom, galera? Era só isso que eu queria mostrar pra vocês. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, dá um like, se inscreva no canal. Bora chegar aos 10 mil até o final do ano, galera. Me ajuda aí, viu? E não esqueça, se inscreva, clica aí no joinha, o símbolozinho aí de ok, beleza? Pra dar uma força pro canal. E comente o que você tá achando da P35X. É apenas o segundo vídeo de muitos que a gente vai fazer com essa carabina. Um abraço, fiquem com Deus e vamos que vamos.